Bem-vindo a casas, conto como a NASA corresponde a quem só por desporto encarcerou palavras Vivido dentro das formas de atenção, nada como regressar ao conto Foi aqui que eu comecei a liberdade de atenção Aqui que eu comecei, estas paredes representam as da mente Mas elas nunca me limitarão Tipo esse coparo em Metagina, esta é a minha prisão Eu não tô preso aqui, eu só voltei Aqui eu só sustento, o que de dentro de mim vem Bem-vindo a casa ao que de milha dois Eu não tô preso aqui, eu só voltei Aqui eu só sustento, o que de dentro de mim vem Bem-vindo a casa ao que de milha dois Bem-vindo a casa onde eu suponho que te encontros Quando o mundo toda vana nós erguemos pontos Batemos asas porque temos de uns pelos outros Batemos asas com o que temos quando temos pouco As duas paredes profetizam verdes anos Onde nunca imaginámos ver-nos antes Dá-nos pressão pra nós gerarmos diamantes Pra cantar esse macho navegamos como 12 pontos Eu não tô preso aqui eu só voltei Aqui eu só estento o que de dentro de mim vem Bem-vindo a casa onde eu melhor tens Bem-vindo a casa onde eu melhor tens Eu não tô preso aqui eu só voltei Aqui eu só estento o que de dentro de mim vem Bem-vindo a casa onde eu melhor tens Bem-vindo a casa onde eu melhor tens Bem-vindo a casa onde eu estou Bem-vindo a casa onde eu estou Tchau, tchau. Tchau, tchau.